Recomendo que assistam primeiro o meu vídeo Teoria do Big Bang, História e Evidências. Nesse vídeo eu quero falar sobre a idade do universo e como a medimos. No meu vídeo anterior eu mostrei como podemos interpretar a observada expansão do universo. Relembrando, podemos imaginar o universo como sendo uma grade. As galáxias estariam em pontos fixos nessa grade. À medida que o universo se expande, as galáxias se afastam uma das outras, obedecendo a lei de Hubble. Para fazer isso de maneira mais passo a passo eu vou ter que usar um pouco de matemática. Vamos chamar a distância física entre duas galáxias, aquela distância que realmente medimos, de D. A distância D é dada simplesmente pelo tamanho de cada aresta, que vou chamar de A, vezes o número de cruzamentos da grade que as separam, N. Por exemplo, entre a galáxia A e a galáxia B o valor de N é igual a 1. E entre A e C o valor de N é igual a 2. No modelo de expansão do universo, ou o que chamamos de teoria do Big Bang, o que muda com o tempo é o valor de A. O valor de N se mantém fixo. E como o universo é homogêneo, o valor de A é o mesmo em qualquer lugar. A é chamado fator de escala. Guardem esse conceito, ele será importante. À medida que o tempo passa, o universo se expande. Ou seja, o valor de A aumenta. Se rebobinarmos o filme, vemos o valor de A diminuir. A pergunta é, em algum momento no passado o valor de A chega a 0? A resposta a essa intrigante pergunta é... Mas para saber exatamente quando, precisamos de mais informações. Se queremos saber o futuro e o passado de um determinado sistema físico, temos que conhecer no mínimo como esse sistema está agora e saber a que leis ele obedece. Para prever o movimento de um objeto, por exemplo, devemos conhecer a sua posição e velocidade. Não só isso, precisamos ainda saber o que afeta o seu movimento. Temos teorias que descrevem como a gravidade afeta a aceleração de um corpo. Quanto mais detalhes sabemos sobre a atração gravitacional, mais acuradas são as nossas previsões do futuro e o nosso conhecimento do passado. Não a mágica aí, apenas ciência. Da mesma forma, para conhecer o passado e o futuro do universo, precisamos conhecer a sua dinâmica atual. Isso sabemos, é simplesmente a lei de Hubble. Temos ainda uma teoria que descreve a evolução do universo. É a relatividade geral, mais especificamente, as equações de Friedman. Essas equações nos dizem, entre outras coisas, como o universo se expande dependendo do que ele é composto. Por exemplo, se o nosso universo em expansão contivesse apenas matéria, as equações nos diriam que a massa das coisas que constituem o universo faz com que aos poucos a velocidade de expansão diminua. Quanto maior a quantidade de matéria, maior é esse freio na expansão. Podendo chegar, inclusive, a reverter a expansão e o universo começar a se contrair. A radiação também tem a capacidade de frear a expansão. Uma outra possibilidade seria existir alguma coisa no universo que ao invés de frear, aceleraria a expansão. Chamamos isso, seja lá o que for, de energia escura. E existem diferentes explicações possíveis para o que poderia gerar essa aceleração. Portanto, para saber com mais precisão sobre o passado e o futuro do universo, é fundamental conhecermos a densidade de matéria, de radiação e de energia escura. Quanto mais dados obtemos, mais diminuímos a incerteza nesses valores, e temos uma previsão mais acurada. Tendo em mãos a forma com que o fator de escala A depende dos componentes do universo e conhecendo as suas respectivas densidades, podemos calcular a idade do universo. Seria simplesmente o tempo passado, desde que o fator de escala A era igual a zero. Com os valores que temos hoje, obtidos de diversos experimentos independentes, o resultado que obtemos para a idade do universo é de aproximadamente 13,7 bilhões de anos. Se você pegar algum livro da década de 70 ou 80, virá possivelmente uma idade do universo de 20 bilhões de anos. Pegando textos mais antigos ainda, você pode encontrar valores como 5 ou até 2 bilhões de anos. Isso não significa que os cientistas sejam malvados e querem enganar todos vocês. Eles simplesmente aperfeiçoam o modelo à medida que mais informação e dados entram. Quanto mais dados, mais experimentos e mais observações, melhor a precisão e melhor o nosso conhecimento da idade do universo. A moral da história então é, a idade do universo é calculada como o tempo transcorrido desde que o fator de escala do universo era igual a zero. Para calcularmos a idade do universo, precisamos conhecer a densidade dos constituintes do nosso universo. Com os valores que temos hoje, isso nos dá uma idade de aproximadamente 13,7 bilhões de anos. Pode ser que à medida que aperfeiçoamos nossas medidas e obtemos mais dados, esse valor mude. Mas isso não seria nenhuma novidade, uma vez que ciência é feita de modelos que se aperfeiçoam cada vez que entram mais informações. A próxima pergunta é, o que significa um valor de A ou fator de escala igual a zero? O que exatamente é o instante zero do universo? Tudo estava concentrado num único ponto ou não? Essas e outras perguntas vou tentar responder no próximo vídeo. A próxima pergunta é, o que seria? Legenda Adriana Zanotto